Olá pescadores, tudo bem? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, flex neles! Ó pessoal, para quem gosta de realizar um passeio, aqui se forma uma prainha e vamos entrar dentro de uma gruta. Vamos lá! Tá vendo ó pessoal? Só tomar cuidado na pedra para não cortar o pé, o ideal é vim com uma sapatilha, uma crocus ó. Aí ó... Aí pessoal ó, aqui é um dos pontos que vou realizar o passeio. Aí ó... E aí... 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 Trilha aqui bem curtinha... E aí... 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 Goodinho... E aí... praia de água bem clara e é legal que fica meio que protegido, tá vendo? não tem como a embarcação chegar por ter muitas pedras e olha essa água e aí e aí pedaço do paraíso para ti e aí 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 e aí